Imagina sair de casa e ter internet gratuita em locais públicos. Seria incrível, não é? Pensando em você, a Vixel espalhou o Wi-Fi gratuito pela cidade de Itapecuru. O serviço se chama Vixel Wi-Fi. E agora vou te mostrar como é fácil se conectar e aproveitar a internet gratuita. Se você é cliente Vixel, tem essa facilidade. Primeiro procure nas suas redes Wi-Fi a rede Vixel Wi-Fi e conecte-se. Se o seu aparelho pegar 5G, conecte-se preferencialmente na rede 5G. Após ver os anúncios, coloque o número do seu celular. Caso seja a primeira vez que você está conectando, será solicitado também seu nome completo. Depois disso, escolha a opção Sou Cliente Vixel e insira seu CPF. Pressione Conectar e pronto! Você já está conectado à rede Vixel Wi-Fi. Clientes Vixel não precisam logar toda hora. Basta fazer o login uma vez a cada 15 dias. E da próxima vez o seu login será automático. Você que não é cliente Vixel também pode se conectar. A Vixel oferece a você uma cortesia de uma hora para navegar na internet em locais públicos. Porém, com velocidade reduzida. Então, vem ser livre! Vem ser Vixel! Tenha a melhor internet da cidade e ainda desfrute de Wi-Fi em locais públicos.